Profissões Língua romena Professe Limba romana Soldado Soldat Astronauta Astronaut Chefe de cozinha Bucatar Advogado Avocado Carpinteiro Dúlgue Correio Curier Barbeiro Barbier Cientista Homem de ciença Agricultor Pastor Diplomata Diplomat Dentista Dentista Médico Doctor Farmacêutico Farmacista Eletricista Electrician Corretor Corretor de imóveis Agente imobiliar Filósofo Filosofo Fisioterapeuta Fizioterapeut Jogador de futebol Fotbalist Jornalista Jornalista Jornalist Juiz Judecator Infermeira Infermeira Asistente Medical Bombeiro Pompier Arbitro 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 Açougueiro Măcelar Măcelar Cabeleireiro Coafor Minerador Miner Arquitetu Arhitect Contador Contador Contabil Engenheiro Engenheiro Músico Musician Professora Professor Pilota Pilota Polícia Polite Psicólogo Psicologo Psicologo Artista Artista Secretário Executivo Secretar Motorista Sofer Taxista Sofer de taxi Mechanicu Mechanic Interpreci Interpret Alfaiate Croitor Encarnador Instalator Veterinário Veterinar Garçom Kêlner Pescador Pescar Bióloga Biólog Embaixadora Ambasador Detectiv 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 Nutriționista 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 Não se esqueça de se inscrever em nosso canal No Dr. 才 A B A Do B A A emergencies truco.